que é a vitamina D e que na realidade é muito mais do que uma vitamina, ela não é uma vitamina, ela é, na realidade, ela tem a estrutura e o poder de um hormônio, mas ao contrário de um hormônio, ela tem 80 funções diferentes no nosso organismo. Ela é produzida, ao contrário do que ocorre com as vitaminas, ela é produzida no nosso organismo, é produzida no nosso organismo quando a nossa pele entra em contato direto com o sol, sem interferência de vidro, sem interferência de vidro solar, de filtro solar ou de roupas. E bastam poucos minutos de exposição solar sobre o sol forte, que em geral ocorre no período desaconselhado pelos dermatologistas. Uma das mais importantes funções da, assim chamada, vitamina D no nosso organismo é a de potencializar a nossa imunidade, é de regular e potencializar a nossa imunidade, impedindo que o nosso sistema imunológico faça o que não deve, que é agredir a nós mesmos e deixe de fazer o que deve, que é defender a nós mesmos. Ela é a grande potencializadora da chamada imunidade inata. A imunidade inata é a imunidade que já está presente em atividade no bebê no momento que ele nasce, por isso é chamado de inata. A vitamina D, ela potencializa de uma forma extremamente eficaz a imunidade inata. Nós não temos vacina contra o coronavírus, nós só contamos com a imunidade inata e a única forma que nós temos de uma forma eficiente potencializar a imunidade inata é através da correção, da deficiência de vitamina D, que é uma pandemia mundial. Graças a essa pandemia mundial, nós temos visto todas essas epidemias de diversas doenças afetando uma grande quantidade de pessoas no planeta. Haja visto recentemente a epidemia de sarampo no Brasil. Eu gostaria de utilizar essa oportunidade que está sendo prestada pelo Dr. Renato Slonka para avisar a todos que procurem corrigir os seus níveis de vitamina B. Se não puderem se expor ao sol, por pelo menos, você precisaria se expor ao sol por 10 minutos, todo o seu corpo exposto ao sol por 10 minutos, ao sol forte, o que no ambiente urbano é impraticável. Isso teria que ser feito todos os dias. Então, você tem que suplementar, se você tiver pelo menos 50 quilos de peso, você tem que suplementar tomando 10 mil unidades de vitamina D por dia. Mesmo assim, o nível de vitamina D só vai adquirir níveis estáveis, vai subir lentamente, só vai adquirir níveis estáveis depois de pelo menos dois meses. As crianças têm que tomar 200 unidades por quilo de peso. Então, se você tiver uma criança com 15 quilos de peso, por exemplo, ela tem que tomar 3 mil unidades de vitamina D. Isso tem que ser feito de uma forma urgente, 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 porque é a única defesa que nós temos e que é eficaz contra essa epidemia de coronavírus que se anuncia, tem o potencial de ser um dos maiores desastres de epidemias que já aconteceram na história da humanidade. Então, previna-se, você tem como fazer isso, você tem como se proteger, você tem como proteger os seus entes queridos e aos seus familiares e amigos. Tome vitamina D nesta dose para você potencializar a sua imunidade inata, que é aquela que independe de vacinas. Nós não temos vacinas contra o coronavírus. Muito obrigado.